Vitor Cross Animes vai falar melhores animes pra quem nunca viu um anime chinês Guerreiro aqui que é o especialista do mandarim do chinês vai trazer aí o conhecimento da nova língua universal vem aí, vem aí dito isso eu quero muito ver Link Link, mas eu nunca vi então vamos lá, vamos ver o que o nosso querido Vitor Cross tem pra dizer manda anime chinês o único anime chinês que eu lembro que eu assisti foi aquele de jogo que eu vi que eu gostei era um de como é que fala? de eSports, cara, era jogador de eSports você já assistiu muitos animes? o único que eu vi foi e e e e do Live, o gigante do Live ah, tá beleza viu você, fala sete animes chineses que você já assistiu o maior parte do público que assiste anime nunca parou pra assistir um anime chinês mesmo as pessoas que já assistiram dezenas ou até centenas de animes muito provavelmente vão parar infelizmente eu vi centenas olha, eu só assisti um anime chinês ou outro e outras vão falar, inclusive que só assistiram esses animes dublados não vi porém, a gente tem inúmeros animes chineses que são tão bons ou até melhores do que a média dos animes que a gente encontra no Joaquim mas a média dos animes é muito baixa o Vitor Cross chineses que eu conheço mas também sete dos melhores animes chineses para quem nunca viu um anime chinês na vida ah, vamos lá qual que é a média dos animes? tipo, quando tu bate o olho no anime tu fala assim hum, esse anime é muito anime é a média dos animes é o SKAI, né? é o SKAI? é hoje em dia é SKAI legal esse anime consiste em uma paródia do protagonista super forte super overpower a la Saitama que passa numa realidade alternativa similar à China moderna só que com um elemento de cultivo muito presente as pessoas, elas comumente cultivam essa energia espiritual dentro delas seguindo alguns princípios algumas tradições das religiões chinesas eita porra isso não só define a hierarquia social ou seja, o estado social dessa pessoa e o poder que ela vai acumulando retardo, envelhecimento deixa ela sobre-humana a ideia é o Beluga Revival por um segundo eu achei que era o Beluga sem nada de extraordinário acabaram gerando um bebê super apelão e a história gira em torno desse protagonista já no ensino médio enquanto diversas situações muito perigosas e desconfortáveis pra quem? acontecem o tempo inteiro e a única pessoa que consegue resolver esses problemas caraca, eles vão fazer então isso você levou minha língua? levou minha cultura? agora eu vou roubar seus animes? é isso? exato é que porra o Gabon faz um monte de outsourcing e agora eles tão... né? caraca, mano mas ele não tem querer acaba sendo o prota da história mas ele não quer que as pessoas descubram que ele é muito forte então é muito engraçado porque ele acaba... dito isso eu já não tenho interesse nenhum no cara que ele é muito forte foda-se para as pessoas não começarem a ficar molendo ele com esse tipo de situação é uma história muito bacana muito bem produzida a gente tem quatro temporadas e tá indo pra quinta agora todas elas na Netflix com várias legendas com várias dublagens diferentes a produção é muito decente você tem lutas muito bem feitas quando tem luta você tem um romance que é muito legal entre o casal principal mas a história majoritariamente a maior parte do tempo consiste numa comédia em forma de paródia eles já fizeram paródia com Pokémon eles já fizeram paródia com Dragon Ball eles já fizeram paródia com um monte de anime japonês mesmo então é muito bacana de acompanhar por causa desse elemento de comédia também principalmente se você já tá acostumado com alguns animes muito populares do Japão o mozão falam bem é bem real que anime bruna é beli é beli esse é bom pra porra não se preocupem com isso neste anime não tem nada a ver e o resto da história é extremamente bem escrita é extremamente bem produzida apesar do beli é bem escrito entendi do mundo aos poucos e também aos personagens centrais da história mas na segunda temporada a história já faz um flashback que embala num ritmo muito absurdo assim pra mim é a melhor temporada de Mutazushi o anime corta a maior parte do BR que é considerado vilão da história pra muita gente inclusive um dos mais famosos dessa lista o primeiro anime chinês de muita gente inclusive o meu e um dos melhores animes chineses que eu conheço até hoje e também consiste num anime de cultivação chinesa só que esse também se passa na modernidade do século XXI que é cultivação chinesa por mais que tenha comédia com uma certa frequência Vitor Inoshita acompanha supostamente a vida de um cara comum que descobre que de comum acompanha supostamente pode ser que sim pode ser que não você tem um grupo seleto de pessoas pessoas muito fortes muito influentes que conseguem cultivar essa energia espiritual mas isso é escondido das pessoas ordinárias dos normes o protagonista descobre logo após ele entrar na faculdade que o avô dele era um cara muito especial nesse sentido e por conta disso diversos assassinos começaram a aparecer pra tentar matar o protagonista no entanto o avô dele era amigo dessa menina aqui que na dublagem japonesa é uma personagem extremamente engraçada extremamente carismática e ela não só introduz ele pra esse mundo mais fantástico oculto das pessoas normais e também acaba treinando ele pra que ele fique muito forte não vou dar mas eu tenho muitas opiniões sobre ver anime chinês em japonês ué e ué o que qual a diferença se você ver anime chinês em português e em japonês tem muito tem muito para com isso para de se usar que era do guerreiro não tem nada a ver vai abrir livros agora para com isso igual é a mesma coisa mesma experiência verdade é verdade faltou eles eles aprendendo com o outsourcing mas faltou eles aprendendo com o caracteres da anime porque os bonecos são muito sem graça o fato de vocês não saberem o que a cultivação impressiona eu não estou ligado no mundo de magia eu não jogo RPG não faço ideia do que se trata não leio o mangá eu não leio o mangá chinês não sei como se chama quadrinho chinês é mão á é mão á? é só que é com não é com o W hum tá os dois são asiáticos é de fato ninguém pode tirar esse fato aí ninguém é pode ele acaba se cercando de pessoas desse meio que gostam dele que apoiam ele para valer e a história vai se seguindo a partir daí por meios muito inesperados por assim dizer a primeira e a segunda temporada elas andam num ritmo mais linear mas quando chega na terceira temporada e essa não tem na Crunchyroll infelizmente a gente só vai achar em chinês eles começam a mudar mais o foco para outros personagens que a gente acaba conhecendo ele não gosta da dublagem chinesa já deixou claro eu vou dizer causa uma estranheza sim mas porque enfim não é porque eu não sei japonês mas eu já estou muito familiarizado com as entonações agora os chineses as entonações são muito diferentes parece que a gente tem uma e também tem a questão da dublagem não sei como é que como é que eles estão avançados em relação a dublagem também então parece que eles sempre estão falando num tom mediano assim sabe parece que meio que as coisas não tem aquela aquela imposição e meio que a gente cresceu vendo filmes chineses a gente tem uma impressão diferente porque a gente via os filmes chineses dublados né depois que você vai assistindo depois os filmes chineses originais noção original tipo um Jack Chan da vida tu vê que o pessoal fala bem mais articulado do que parece no anime que eles falando acredito bem sim ver dublado em português eu aceito ver em japonês eu não opinarei mais uma vez não opinarei e a mas sabe o que lembra lembra a dublagem americana porque a dublagem americana ela tipo parece que é um pessoal falando em inglês que tipo não é o inglês que as pessoas falam normalmente eles falam de um jeito muito mais antigo né hoje em dia eles deram até uma mexida nisso mas se você pegar as dublagens antigas o pessoal fala assim de um jeito meio morno assim meio sem graça talvez também tenha isso o pessoal na China ela tá aprendendo também como é que faz e tal porque a língua em si não é uma língua tão mono assim como muitos animes aparecem pelo menos acho que eu vi posso estar errado não vi muito também tem o problema da língua em chinês e não tem preguiça de procurar por causa dessa falta de acessibilidade e tudo mais é certo que o anime melhora muito da terceira temporada em diante o japonês passando agora pra um dos meus preferidos dessa lista a história do Bai Shao Shu protagonista de I Will Eternal pra avaliar também de interpretação chinesa link 1 e link 2 beleza obrigado gente se vocês me mandarem vídeo fiquem cientes que a gente não vai assistir hoje a gente vai ver esse e mais um e bye bye quarta-feira eu tô de volta aí pra gente ver mais beleza só que esse é um dos animes mais bem construídos nesse sentido que o protagonista é um mortal que acaba indo parar no mundo dos imortais porque o tio dele virou um imortal os imortais na China são os deuses da religião do taoísmo tanto que você tem deuses que são generais você tem deuses que são antigos imperadores dentre outras coisas e como esse anime tem um número ridículo de episódios porque ele segue um modelo de long run da mesma forma que Naruto seguia One Piece ainda segue Black Clover você teve um episódio por semana por um ano inteirinho então foram mais de 50 episódios sem parar por mais que a maior parte desses animes eu achei que fosse um número grande esse anime por incrível que pareça se manteve firme e forte até o fim é absurdo o que eles conseguiram fazer com esse anime em termos de produção e no quesito enredo qualidade de personagens e tudo mais essa história também não deixa a desejar os personagens de forma geral parece feio são extremamente divertidos de acompanhar o Bai Shao Shu ele tem um desenvolvimento muito interessante ao longo da história ele não começa sendo muito forte muito pelo contrário como ele era mortal ele começa sendo bem fraquinho só que gradualmente ele vai ficando cada vez mais forte com uma velocidade muito acelerada porque ele é considerado um prodígio tem várias coisas no caminho que acabam deixando ele mais forte porque ele dá sorte mas é uma daquelas histórias que não seja manjada para muita gente não seja extremamente satisfatória de acompanhar é um anime que eu gosto muito de chinês também se você quiser assistir um negócio grande porque é grande esse anime tem várias temporadas já deve ter batido mais de 100 episódios fácil e muito bem feito esse talvez seja o melhor anime dessa lista para você agora passando para o que com certeza é o mais famoso aqui no Brasil Link Click é o meu anime chinês favorito inclusive não à toa quando ele lançou ele explodiu em sucesso aqui no Brasil inclusive em parte por ele ter lançado em 2020 em parte pela abertura terceira inglesa uma abertura muito boa psicodélica todo conceitual em parte pela qualidade narrativa absurda o drama de Link Click é sensacional por não ser um anime de cultivação chinesa também chamou muita atenção de quem já estava acostumado igual eu estava naquela época alguém já explicou que é cultivação chinesa não sei o Dante só falou que ele estava impressionado que a gente não sabia o que era a cultivação sei lá eu não sei eu nunca abri um manga chinesa na minha vida não sei também exatamente carismáticos os personagens ainda são muito interessantes eles são legais de se acompanhar e no final da primeira temporada a história termina num gancho que você fica nossa eu preciso assistir uma segunda só que a segunda só foi sair ano passado então a gente esperou dois anos para ver a continuação e quando veio não decepcionou a opening a abertura da segunda temporada foi melhor do que a da primeira e a história o enredo foi melhor do que o da primeira obrigado então valeu muito a pena ter esperado principalmente porque eles conseguiram responder vários dos mistérios da primeira temporada sem deixar aquela sensação na gente de que a gente descobriu tudo de que a gente zerou ao mesmo tempo em que eles foram girando mais dúvidas mais perguntas na nossa cabeça isso é muito legal para uma obra focada em mistério porque sim gente link e clique apesar do drama ser o grande diferencial no primeiro momento é muito não é muito foda né porque o Guerreiro fez a pergunta aí só o envelho de satanás né cultivação é quando você coloca a sementinha no solo e faz ela crescer depende do que você está cultivando uma mangá uma manga uma maçã aliás todos os personagens de Dragon Ball seriam chineses e indianos até os ocidentais pois tem migração europeia na Índia os aliens também são chineses não é essa que eu queria não me respondeu de verdade tá muito obrigado muito focada em mistério muito focada em mistério também então caso você queira começar um anime chinês ou esteja cansado desses animes de cultivação chinesa assista esse anime caso você ainda não tenha parado para ver é muito bom gente vale muito a pena o penúltimo The King's Avatar é esse aí foi um dos primeiros animes chineses a fazer sucesso aqui no Brasil porque a produção para a época principalmente era muito diferenciada o protagonista era overpower pra caramba desde o começo era daqueles que imita que lacra porque as pessoas ficam subestimando ele o tempo inteiro mas ele não tem nenhum poder especial na vida real porque a história consiste na jornada de um protagonista gamer que acaba sendo expulso do time que ele jogava só por uma questão de viagem marketing que ele estava ficando velho ele não queria fazer propaganda então ele não estava dando tanto lucro quanto quase não tem parte do joguinho por isso que é legal é mais essa outra parte dele tendo que entender como é que esse mundo está mudando o time dele gostaria que ele desse isso o protagonista acabou indo para um cybercafé e lá ele já acabou mostrando porque ele era considerado o melhor do mundo nesse jogo é um jogo de MMORPG para PC daqueles que a gente joga no mouse e teclado como se fosse World of Warcraft só que ele é todo diferentão é óbvio que eles dão uma romantizada eles fazem parecer que a pessoa que está atrás do mouse do teclado ou um jogo pouquíssimo jogado na China está realmente ali dentro do jogo mas isso é só um simbolismo para a história ficar mais interessante para quem está assistindo mesmo assim o protagonista ainda gera cenas super divertidas de acompanhar é uma história relativamente grande o passado dele é bem trágico para falar a verdade por mais que tenha uma diferença de qualidade razoável entre uma temporada e outro filme e tudo mais porque ficou trocando de estúdio ainda é um anime muito bom para começar esse é basicamente uma história de romance muito bacana de acompanhar que adaptam que não é chinês é uma obra coreana que eles estão adaptando que por consequência acabou fazendo com que o romance dessa história agradasse muito mais os ocidentais de maneira geral isso inclui a gente aqui no Brasil logo no episódio 1 eles já pulam para o final da história com os personagens se beijando num beco para você ficar animadinho e depois eles começam a desenvolver a história de um mês para uma sacada muito inteligente por parte da equipe que começou a produzir o anime eles sabiam o que as pessoas queriam ver e no quesito romance é uma história fechadinha aí ó me interessei romance que avança em poucos episódios a gente consegue ver que além do desenvolvimento individual dos personagens que é muito interessante pelo menos de alguns deles a gente também vai ter uma progressão gradual e satisfatória do romance e dito e feito no último episódio a história fecha de forma redondinha a gente fica satisfeito com o que a gente viu eu tenho algumas críticas sobre isso mas se vocês quiserem eu trago um vídeo separado a respeito o que vale a pena falar você tem que lidar sobre o final redondinho ou por que vai conseguir podia ser quadrado podia ser quadrado ai meu Deus do céu para vocês aqui se você está procurando uma história de romance e você não gosta de protagonista japonês que cora fácil e tudo mais por causa de uma questão cultural do Japão gente entendam isso mas você está falando de chinês que é um chinês que adaptou o coreano e ele chegou do Japão faz pensar diferente diferente dos protagonistas japoneses esse cara avança o romance ele avança ele está cora no Japão é normal porque homens no Japão são naturalmente tímidos não faz isso não verdade 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 eu concordo eu concordo ele está cora todo mundo já fez isso Vittucroides tá tamo junto já não ele fica 14 mil e não com brasileiro porque o anime não é feito para brasileiro não não falando que ele esquece de vagão com os animes atualmente que pareçam estar sendo simples para o ocidental, como Kaiju Number 8, por exemplo. E talvez tenha dado para perceber, mas comparado a outros animes dessa lista, The Girls Downstairs não é um anime muito bem produzido, mas ele também não precisa ser muito bem produzido. Precisismo, não precisa. É vida cotidiana com drama e romance. É. Entendeu, Guerreiro? Não, não entendi, mas eu vou fingir que sim. Se não tem luta, não precisa ser bem animado. Pode ser bem desenhado. É, é. O que importa é só o diálogo, pô. Verdade. É bem mais fácil de fazer e ficar interessante o diálogo do que a luta, né? Verdade. E o anime chinês bem produzido que ele nem cita? Por que será? Não sei. Por que será? Esse é um dos melhores animes chineses que eu já vi. Talvez seja o melhor anime chinês de romance que eu já vi também. Ele é muito bom para te introduzir a esse tipo de anime, para acostumar com o chinês. Até porque, pelo menos por enquanto, ele também tem o bom e velho problema de acessibilidade. Essas foram algumas das melhores e essas são as minhas chineses, né? É uma das melhores animes chineses que eu consegui pensar para pessoas que não estão acostumados. Mas em japonês, esse é o problema de acessibilidade, verdade. Caso você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like. Isso é muito importante para eu saber que faz sentido trazer anime chinês aqui para o canal. E cogita se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Isso levando em consideração que esse é um canal que fala sobre vários animes diferentes. Então dá uma olhada na página do canal e vê mais ou menos qual que é a minha antes de se inscrever. Para fechar, é o Dondinho como recomendações bônus para você que ficou até o final e ainda não está satisfeito. Você precisa de mais sujeitos que é o anime para assistir. Veja, quando feche, se você quiser ver um negócio extremamente mal produzido, mas que por algum motivo as pessoas gostam muito. Eu gosto desse anime mesmo. Ele tem sete temporadas e isso significa que não sou só eu que gosta muito disso. E tem muita gente que gosta muito disso por algum motivo. Mas para quem gosta de um certo padrão de protagonista, para quem gosta de secai, muito provavelmente esse anime vai fazer muito fundo. Sete temporadas? E Psyche Princess, Tong Lin Fei. Esse está disponível na Crunchyroll, então ele não tem problema de acessibilidade. Como ele está disponível na Crunchyroll, você também vai ter um problema de acessibilidade. É um anime chinês, chinês de verdade mesmo, inclusive de cultivação chinesa, mas voltado para romance e para drama. Um estilo mais que Torigoto de ser. Porque a protagonista da história, quando completa 16 anos, acaba sendo mandada pela família dela para o Palácio Real para casar com um dos príncipes da China. Só que ela era uma moça especial e se comportava de um jeito muito diferente do que a nobreza da época. Isso fez com que o príncipe em questão acabasse se apaixonando por ela ao longo dos episódios. Para variar, o príncipe é aquele estereótipo de cara mais perfeito, bonitão e tudo mais. Então é um romance recíproco no final das contas, com um desenvolvimento gradual muito interessante. Eu espero que eventualmente ganhe a segunda temporada. A segunda temporada recebeu o anúncio, mas a gente não tem confirmação de data ainda, infelizmente. Ok. Está aí. Está aí. Está aí. Vou assistir todos os animes chineses com belas recomendações do querido Victor Cross. Muito obrigado. Eu também. Exceto que eu só vou ver link e clique. Mas fora isso, vou ver tudo. DeAnde. Soldats, Se inscreve-se.